Com Augusto Minato, cliente da GQT. Augusto, manda aí um beijo pra Rebeca Abravanel, um abraço pro Silvio Santos, pro Liminha e pro Luiz Ricardo. E fala pra gente aí se o Aire é bom. Eu vou falar agora, comprei o Aire aqui com o Renato, meu amigo, muito querido por todos aqui. E também já fiz aqui, ó, os cupons, já preenchi os cupons, tô entregando pra ele, né, pra ver aí de perto o Luiz Ricardo, o Silvio Santos, a Rebeca e até o Liminha. Vou dar um abraço no Liminha aí, que o meu amigo aqui, o Renato, vai me levar pra conhecer, que tão atenciosamente traz aqui os produtos da GQT pra gente adquirir e recomendo pra todos os meus amigos. A gente fica mais bonito, a gente fica mais cheiroso e nós vamos ficar famosos também, porque a gente também quer aparecer no SBT, é ou não é, Renato? Com certeza, e hoje é aniversário do Rock, um abração pro Rock também. Nossa, o Rock é um dos meus ídolos, adoro o Rock. Um cara simples, fiel à empresa, ao seu patrão, né? Uma figuraça, eu vi muitos vídeos no YouTube